e tá ligado galera tá começando mais um vídeo galera no vídeo de hoje nós estamos aqui é duas horas da tarde de um sábado dia 6 6 de julho de 2024 e galera o que que nós vamos fazer hoje galera seja deve ter visto na thumb no título né mas vocês devem ter visto também que era disso que eu ia falar nos vídeos anteriores que a gente comprou algumas coisas para camping aí né se você não viu o vídeo aí já pausa esse vídeo aqui vai lá ver esse ou depois de ver esse vai lá ver aqueles dois vídeos pelo menos acho que são dois e galera nós estamos indo acampar também do pro gerês o gerês dá uns 95 quilômetros daqui de Vila do Conde e o que que eu decidi galera vou ir de Uber para o gerês galera nós estamos arrumando as coisas aqui e daqui a pouco vou mostrar para vocês ó eu vou trocar de telefone vocês vão ver a tela do iPhone quando trocar esse vídeo que eu tô falando aqui com vocês agora eu vou filmar com o meu Samsung A15 eu vou filmar a tela do iPhone porque galera porque eu não quero instalar o Uber aqui colocar cartão não sei o que verificar a conta sei lá que raio que tem que fazer para funcionar o aplicativo aqui então acho que eu vou filmar no iPhone eu vou ver se só instalando o Uber aqui e logando na minha conta se já puxa o meu cartão que eu não sei se puxa se não puxar eu vou filmar dele para o iPhone vocês vão ver eu calculando quanto que gastaria de Uber para ir até o gerês beleza mas antes já se inscreve nesse canal deixa o like comentário curta compartilha as coisas todas e bora ver quanto que dá de Vila do Conde até o gerês de Uber vamos ver galera consegui só pela conta mesmo já mostrar para vocês né quanto que vai dar a viagem né eu vou pegar o Uber Saver né cara que eu não sou nem louco né 98 euro e 90 da quantos quilômetros galera não sei quantos quilômetros que tá dando não sei enfim pichoses lá o camping que talvez a gente vai ficar ficar não sei se vão ficar mas dá 98 euro galera aqui tá dando 115 porque é o Uber Green né carro carro elétrico pode ser que vamos no carro elétrico também vamos ver galera então o carro do Uber já chegou aí ó tá aí o carro nós já colocamos as coisas dentro e tá aqui o motorista do Uber ó é motorista de Uber né eu sou motorista de Uber nesse momento motorista particular exatamente mas então bora eu vou filmar um pouquinho a viagem para vocês ali indo e depois chegando lá e tudo mais vai acompanhando most days I can barely leave my bed cause someone lives untrue inside my head I say I'm not okay I'm terrified when I go to sleep when I close my eyes what the hell am I supposed to do pessoal a gente vai ficar aqui ó nesse camping tá aqui o Mauri aí o Lu e o Dani vão ficar aqui nesse elevadinho nós vamos ficar aqui nesse espaço e o camping é isso depois a gente vai mostrar tudo pra vocês tem uma churrasqueira pra gente fazer churrasco as nossas mesinhas aqui que a gente colocou as coisas em cima coisa e coisa e tal e coisa e tal e tem parece que tem uma sinuquinha mas eu pedi se dava pra filmar ela deixou e um pibolim e vamos ver eu só vi o pibolim não vi a sinuquinha ah e tem aqui uma estradinha que a gente vai até o rio então a gente vai mostrar isso pra vocês também é daqui a pouco a gente vai me ouvir a gente vai ter que ir pra te dar pra te dar pra não a gente vai me ouvir a gente vai me ouvir um a gente vai te dar pra mim Galera, barraca montada, deu esses 4 minutos que vocês viram aqui, ou vocês nem viram, vai estar um time lapse, mas deu 4 minutos e 40, tudo nós montar aqui, e a gravação já estava correndo antes, então deu 3 minutos para montar a barraca, 3 minutos, tá? Eu vou encher o colchão, galera, sentiram a minha falta, eu estou aqui, eu vou encher o colchão no peito galera, porque a gente não quis pegar a luz, nós temos o powerbank aqui, temos dois powerbanks, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha galera, temos esses dois powerbanks aqui de 20 mil miliamperes, o meu telefone tem menos de 5 mil miliamperes, então daria para encher 4 vezes o meu telefone, o data list acho que tem uns 5 mil, então com um powerbank a gente consegue encher os dois telefones várias, 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 várias vezes, O iPhone ainda aguenta muita bateria, aguenta mais de, aguenta tipo umas 16 horas a bateria do iPhone, aguenta a top, o data list deve aguentar o dia inteiro também, então não precisaria encher 4 vezes, né? Uma vez só está nice, mas tem bateria sobrando, nós não pegamos luz por conta disso, só que nós esquecemos que tem o colchão para encher, né? Só que o colchão enche muito rápido no peito galera, a gente poderia pedir emprestado a luz para algum vizinho aqui, porque eles não pagam por quilowatt, né? É por dia usado e tipo, ah, não estou usando ali em um minuto, mas nós vamos encher aqui no peito mesmo e eu vou mostrar para vocês já dentro da barraca ali, então vai vendo aqui, eu vou encher o colchão agora, vai vendo Eu, antes de encher o colchão, eu vim olhando se tinha alguma coisa, alguma pedra mais pontiaguda para tirar e agora está deles, agora vou encher o colchão, vou esticar ele aqui e depois vou encher ali do lado de fora Vamos encher galera, mostrar o que a gente trouxe a bombinha, mostra aí para o pessoal Sim, depois eu mostro Aqui é a Helio e o Dani com a barraca, eu vou mostrar o que a gente trouxe, ó A maquininha, está aqui, ó Tem para falar Galera, nós estamos enchendo o colchão aqui, na boca, né? Já faz uns 5 minutos, né, menos? Uns 4 minutos? Faz, faz Nós estamos enchendo, está tomando forma já, já está agora mais uns 2 minutinhos já a gente Mas mostra ali amor, que nós trouxemos a bombinha Eu já mostrei para o pessoal Só nós não pegamos luz galera, nós não queremos, é só para o telefone né, depois que a gente ia para o telefone Então nós estamos fazendo sacrifício aqui galera, mas já está tomando forma, mas nós queríamos mostrar o acampo Mostra o acampo do Danço, velho Ó pessoal, aqui é o do Danço O Danço, ele comprou a barraca e a barraca é menor que o colchão Ele tem que ir com a barraca, levar o colchão a encher porque Não garantia, comprou no ATU, disse que é para dois adultos, mas ele fica custando para fora da barraca Depois nós vamos mostrar galera, ou ele dorme de conchinho o tempo inteiro Ou ele fica com os pés para fora da barraca Aí, ela está, ela está Olha ele Não, 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 não Tchau.